Eu não vou nem... Pra não ter ficado a pouco mais Eu nem coloquei chinelo hoje Queridos peculiares Sejam bem-vindos à selva Esse é o jardim da minha mãe Estamos aqui só na roupagem de jardineira hoje Gente, eu e a Flávia... Eu falei Flávia, o povo quer ver a gente se ferrar, entendeu? Quer ver a gente botando a mão na massa Temos aqui muita coisa pra fazer nesse jardim Não temos ferramentas suficientes de jardineiras Estamos sem dinheiro, não vamos ganhar dinheiro do YouTube assim nem É o que a gente tem Qual que é o tipo de acessórios que a gente tem, Flávia? Tesourinha de poda minúscula Só que isso aqui não é o pior O pior está por vir Vamos dar uma geral no quintal inteiro Aqui vocês podem ver que se a gente tivesse aquela tesourona Rapidinho a gente tirava, mas vai ter que ser na mão Vai ser... E olha o sol Onde vai ser louco? É tipo aquela cena do Senhor dos Anéis Que o Frodo e o Sam e o Gollum estão andando naquele negócio daquele pântano Tá faltando água Tem coisas aqui, ó A roseira tá assim... Olha isso, Flávia Que lindo É elas... Como que é o nome? Kidia Olha essa, tá bem bonita Aqui tudo foi plantado sem paisagismo Hoje é um paisagismo peculiar, verdade? Vida louca Vida louca Isso aqui eu não sei folha do que, se isso é mato Mas não vamos tirar, né? Tá bonito Tá Todo um planejamento Todo um planejamento Só que não, é mentira Aqui tem outra roseira Ó, agora só tá bonita Tá linda Tá lindíssima Olha que dó essa daqui Ai meu Deus Cuidado Olha lá Ela tava presa Tá fazendo merda, né? Ó Não, você acha que a gente vai sair daqui ilesa? Claro que não Lógico que não Ó, a gente pode provar depois isso aí e pôr pra frente O que mais que temos aqui? Ó, os gatos Meu bagulho não saiu Não foi aí a gente que fez isso Temos aqui palmeiras É mato Tão bonitinho Ó, olha a florzinha ali Também é mato, eu acho Nem parece que passou a infância em Piracicaba É isso A gente vai limpar esses mapas Esse vai ser o thumb O thumb da jardineira Vocês queriam a tita nos perrengues? É isso Ó, e aqui tem mais roseira Aqui também tá bonito Gente, esse jardim podia ser maravilhoso, né? Um negócio com paisagismo Uma horta Quem quiser vir aqui fazer de graça Eu aceito Uma horta Um caminho de pedras Fontes Um poço As ideias são incríveis Só que infelizmente Não tem dia em dia Então Bom, agora a gente vai lá Pra frente da casa E o estúdio é aqui, né? Pra quem não sabe Porque lá na frente, no portão Tem outro Tem tipo um canteirinho Onde tem mais roseiras E cactos Vocês nunca viram cactos Tão grandes Na vida de vocês Cacto de tu Mano O negócio é tipo O jardineiro vem aqui Ele corta Dá tipo um mês O cacto já tá com três metros Então a gente vai cortar Já fizemos isso na vida? Não Mas, né? O que é um vlog sem perrengue? E aí o que a gente pensou? Procuramos aonde, Flávia? No YouTube Aqui no YouTube Como tirar muda de cactos Em cinco minutos A gente aprendeu O cara falou que é só meter na terra Vai sair uma meleca Que ele falou que vai sair uma meleca Eu quero ver a sujeira que vai ser Mas como a gente vai transferir de lá pra cá rapidamente Eu acho que tá tudo certo E se, meu Não pegar aqui na terra Vai morrer de qualquer jeito A gente ia ter que jogar fora É muito cacto E aí eu tava pensando Da gente fazer um paredão de cacto Assim Não ri, Flávia? Na cabeça dela tá tudo certo Tá linda Eu tô imaginando Porque aí vai ter um fundo Assim, de cenário de... Calma Cenário Vai criar um fundo de cenário Assim Caso alguém queira fazer um... Um ensaio do Velho Oeste Um ensaio do Velho Oeste Sei lá, né? Um can can A gente vai lá agora Porque a gente vai começar por lá E a gente também comprou Uma era Uma trepadeira Pra ver se também arrasta aqui E tira esses matos E a gente também quer pegar o vaso de lavanda da minha mãe e plantar aqui Pra ver se alastra também Meu, imagina se fosse só lavanda aqui Ia parecer cunha Ia ser um lavandário A gente ia poder criar produtos A gente ia fazer uma loja virtual De coisa A gente ia vender pra Michas Fazer coisa Ela ia vir aqui direto Plantar Ou tirar Colher Colher É isso Então vamos lá em cima Tenso Vocês vão ver Tá pior que aqui Vocês estão prontos? Aqui já dá pra ver um pouquinho Meu Deus Gente Eu tenho 1,60 de altura Eu sou muito alta também Mas olha isso, cara Contando lá de baixo Flávia Quantos metros é preciso? 4, 5? Uns 4 metros Não tem pra ver o chão aqui E minha mãe quer que a gente tire tudo Detene tudo A gente vai pegar a serramenta Ó as ferramentas Que tristeza A gente vai cortar Os que a gente conseguir cortar por inteiro Porque a gente pega e leva lá pra baixo E ele já tá grande Os que não A gente corta só uns pedacinhos Mas venham aqui pra vocês verem Dá pra não cair, Cláudia Nossa, a roseira tá linda Tá mesmo Essa roseira a gente não vai mexer Tem uns botãozinhos Ai, olha aqui que lindo Au Bonita Aí, ó O jardineiro já pegou e Meu, plantou no vaso E olha as florzinhas aqui nascendo Ó, que bonitinha Olha que legal Tá vendo? Ela nasce Nas pontinhas Então, ó Tá vendo? Ela nasce pra cima É que eu acho que ela foi Se Amarrando no Cacto E foi pra cima Então a gente tem que Colocar isso aqui, ó Pra baixo Porque minha mãe quer que isso aqui Fique no chão Ó, esse aqui que bonito Vamos tentar puxar Gente, qual que é? Cadê o início dessa planta? Ah, ali, ó Ah, mas o cara fez de propósito Ele amarrou Pra ir pra lá Vem aqui embaixo Pra você mostrar essa visão Que eu tô tendo Olha isso Parece que a gente tá na selva Olha isso, cara Tem uns barulhos aqui no meio Aqui, Flá Tá vendo? O cara cortou aqui, ó É isso que a gente vai fazer É isso que a gente vai fazer Mas não nasce, ó Ah, nasce aqui, ó Tá vendo aqui o brotinho? Tô Mas disso aqui não nasce mais Se a gente cortar Já tem que saber que Se nascer Vai nascer pelos lados Gente, como que disso aqui Nasce tão rápido Pra um bagulho tão... Cês não tem noção Cês tão achando Que isso daqui tem um ano? Isso aqui não tem nenhum ano A última vez que você viu Que é o quê? Não tem nenhum mês Eu vim aqui Não tava gigante É bizarro, gente Cês não tão entendendo É o pai de todos É a... Iggy do Brasil Dos cartas Ai, gente Vocês estão juntos Olha aí Nossa, as ferramentas Ai, que tragédia A minha inchada Gente, é meu jardim É de apartamento Isso aqui dá pra gente cortar Os menores O seu é igual a esse? É igual A gente precisa de um facão Uma peixeira Vou pegar uma peixeira Lá na cozinha Que a gente também Não tem faca De jardim E muito menos tesoura A gente foi ver a tesoura Lá no garden Era 70 e pouco 80 pau Youtube, gente Eu sei o que tá acontecendo Vocês precisam dar mais like Assistir mais vídeos Comentar Aparecer nas lives Porque o negócio tá Eu tô praticamente agora Fazendo vídeos Por gostar mesmo Porque hoje em dia Não tá entrando não O negócio tá osso Então vamos buscar agora A gente vai começar Pela janela, né? É Porque, ó Mostra lá a janela Ali em cima é a sal Então dá pra gente Abrir a janela E começar a cortar Aqueles ali, ó Pra ver o que vai sair De meleca A gente tá com medo De o negócio Começar a jorrar Então vamos ver dali, ó A minha louva Não A louva dela De lavar a louça Eu não tenho louva de jardim Eu tenho, eu trouxe Pra gente segurar Os espinhos Bom, vamos lá Pegar os seus Vamos E aí a gente mostra A visão de lá de dentro Pra vocês Ó, gente Agora aqui da parte de dentro Tá vendo? Dá pra ver melhor Então esse aqui, ó Que tá já aqui na Na janela A gente já consegue tirar, ó Porque aí é só abrir aqui Eu só não vou abrir agora Porque tem que ver Onde a Una tá Porque A Una é doida A gente trouxe a Una Pro trabalho hoje Pra ela não ficar sozinha Então agora, ó Olha ali em cima Isso é louco Muito Onde está ali Vocês estão prontos? Essa luva aqui Não 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 protege tanto Ah, é claro Boa é de borracha, né Que você trouxe Gente, que nervoso Dá até dó de acordar Ai, tem uma aranha aqui Nossa, é real Credo É seiva Será que mancha? Acho que não, né? Meu Deus É real o que o menino falou No YouTube Olha isso, caras Pelo menos o saco de lixo É grosso, né? Mas isso quem deu Foi minha mãe É o mínimo também, né? Que a gente tá cortando Jardim dela inteiro Oi Tarde Nossa, pingou tudo ali embaixo Putz Ok, então eu vou cortar ali agora Vai Vamos ver se eu consigo Com essa bagaça aqui Fica de olho na luna aí, hein, Flávia Ela foi pra lá, eu acho Meu Deus, Flávia Como eu vou fazer isso, caras? Baixinha Você alcança? Não, eu alcanço Eu não sei se eu vou conseguir Cortar com isso aqui Talvez eu acho melhor pegar um Gente, o bagulho já tá O leite já tá Se isso aqui vai cortar Eu acho melhor pegar uma faca Vixi Sem Fio que fala de corte total Isso aqui Eu vou ficar até amanhã, cara Não corta Não corta Gente, que duro Não é possível Flávia quer tentar Nossa, mas tá ruim mesmo a posição Vai, Flávia Olha Meu Deus A gente vai ser muito zoada Vai, Flávia Não é fácil Cuidado O que você fez? Eu cortei Eu tirei O que que ela fez? Não dá pra ver Ele Eu tirei Tirou Tirou Olha lá o que ela fez Depilou o negócio Nossa, ele voou Aqui, ó Mas não sai tanto líquido Que nem o menor Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor fazer isso, não? Desculpa Flávia, do céu Você vai tirar o daí? Eu acho que o daí não precisa Será que não? Vai cortar Ah, é porque vai cortar Corta por inteiro, é Olha a situação Gente Da onde veio isso? Eu só caio Eu não sei O que que Da onde a gente Meu, eu acho que foi da parede Não, deixa eu filmar as suas costas Meu, mas tá muito Nossa É por isso que eu não bebo Se eu bebo, eu caio Caramba, velho Ai, gente Tá ali, ó No saco Eu acho que foi a parede Não sei o que que é As jardineiras que é verde preto, tá vendo? Não, mas eu vim com roupa que pode Eu também Pode Então tá bom Ó A Flávia já colocou aqui aquele Só que ela quebrou um pedacinho Ela quebrou Mas dá pra plantar Aqui ficou um pedaço Falta só isso agora Nossa, saiu sangue Calma, gente Foi só um furo Provavelmente vai ficar inchado e preto Porque tudo em mim fica roxo Vamos já fazer o ritual da Greenwich Nossa, vai ficar roxo Será que tem veneno? Não Não vai saber Porque olha, gente Não é fácil ver esses cactos aqui Eu achei que fosse mais molinho Por isso que eles não caem É Tem uma madeira por dentro Então, por isso que eles não caem É muito difícil de cair Deixa eu serrar aqui Põe a luva Não, eu vou serrar só aqui, ó Só pra ver Ele tá pesado É mais fácil Nossa, essa pata não tem fio nenhum, né? Olha aí, ó Meu, é tipo um palmito, ó Um palmito não É, tipo, palmito é mó duro, né? Quando tira Olha isso, ó Um troféu Parece aqueles caras que pescam peixe gigante É Cobra cai Cobra cai Cobra cai Eu não sei Eu não vi uma que é que sai a tudo Olha Cobra cai Os vizinhos vão colar Tipo, mano, tá com fé Enlouqueceu Nossa Caramba, foi os dois juntos Você tá vendo aqui? Caramba E a luva foi junto Não, foi tudo junto Meu Deus Gente, o esquema é que nem corta cana Já cortaram cana? Já cortei cana É assim, ó Caramba, velho Caramba, velho Satisfatório Cuidado, hein? Fila Ah Será que isso é envenenoso? Acho que não, né? A gente precisa de uma máfia daqui Meu olho tá em chamas Tá ardendo muito Real Nossa, tá vermelho Nossa, tá ardendo muito Vai Eu não consigo abrir o olho Nenhum dos lados Ai, que colher isso Que vergonha Entrou um pingo Daquele Daquela porcaria No meu olho Tá ardendo até minha alma Flávia Fala que você ligou lá no negócio Eu liguei no centro de Sei lá o que Toxicológico Eu não sabia nem que tinha isso E mandou lavar 15 minutos Com a água Nossa, gente Já lavei um monte Agora já tô aqui Com a toalha molhada no olho Porque, nossa Arde muito Mesmo em pouca quantidade Nossa Só não quero ir pro hospital Olha Olha a situação da pessoa Jardineira de Taubaté Total Bicho pra lá Mas deu certo? Não Bicho, não é isso? Aí foi pra junto Não, foi metade Metade foi O resto não Bom dia Queridos peculiares Hoje é domingo O dia que vocês estão assistindo Mesmo O vlog Olha, gente Não sei o que dizer pra vocês De verdade Eu tô tomando um café agora Já voltei pra casa Porque eu tava na casa da minha mãe E tô de óculos Escuro Porque a luz Forte Me incomoda Mas eu tô bem Como vocês puderam ver aí Os acontecimentos Nunca Que eu e a Flávia A gente ia imaginar Que isso ia acontecer E eu nunca ia imaginar Que aquele líquido Do cacto Fosse tão tóxico Mesmo Não Pingando No meu olho Ele pingou na minha pele E vocês sabem que eu sou A cagada da alergia Mano Se vocês vissem O meu braço Ontem É que agora Ele já melhorou Não sei se dá pra ver Forrou assim De alergia Esse lado também Ah, esse lado dá pra ver Ainda um pouco Mas assim A minha visão Tá boa Agora só tá um pouco Embaçado Que o médico falou Que ia ficar um pouco Embaçado mesmo Ele falou Primeiro dia Você vai sentir Uma dor horrível E gente É uma ardência Que nem quando Eu operei Eu operei O meu grau Eu não senti nada Não arde Nada Nada Simplesmente Quando você volta Do hospital Você vai dormir Assim você acorda Parece que não aconteceu Nada com o seu olho Mas isso, cara Que ardido Eu só queria que alguém Me desse uma porrada Pra eu dormir Mas aí eu consegui Dormir a noite De sábado pra domingo Dormir E tô fazendo compressa Tô pingando Os remédios E tudo mais Então ele tá dando Uma melhorada Ele falou Então Você vai ver que Essa semana Você vai estar agelerada já Mas tem que voltar lá Pra ver Se não tem Nenhuma ferida Se cicatrizou bonitinho E tudo mais Então por isso Que eu tenho que Tomar o remédio Mas nada que Não dê pra viver Aí Então assim Mas assim Tá feio Eu vou Tentar mostrar pra vocês Vocês vão ver Que minha sobrancelha Tá mais alta que essa Ela já é Naturalmente Ó Tá vendo Meu olho É que aqui Eu não consigo abrir direito Ele tá bem inchado É isso Que vocês vão ver No máximo O pessoal Os membros do canal Eles viram Porque como Quem é membro do canal Faz parte do story secreto Do meu instagram Então eles viram tudo Porque eu fiz stories Pra eles e tal Então Virem membro do canal Pra vocês verem as coisas Gore Quem vai pensar Nunca mais eu chego perto Daqueles cactos Da minha mãe Sinto muito No máximo A gente vai plantar As lavandas Porque a gente não plantou A gente comprou A era pra ela Pra colocar no jardim Ela tem um vaso De lavandas lá Que a gente também Ia replantar Eu comprei uma planta Lindíssima Pra plantar Aqui num vaso meu Não rolou ainda Tô esperando um pouco Pra eu poder Ao menos replantar a minha Não quero pegar em nada ainda Sabe Olha Peculis O que era um simples dia No jardim Virou inferno Cara Que bizarro Mas enfim Ah e o meu olho Aqui também tá machucado Tá vendo Porque eu acho que Pingou Aqui também E meu O negócio ali É tenso Viu Do cacto Tomem muito cuidado Porque vocês viram Que tem que cortar Aqui nem cana Cana de açúcar Sabe Tem que bater mesmo A faca E aí espirra Pra todo lado Aí tem que usar Tipo uma roupa Luva Manga comprida Pra não pingar em você E um Aquele negócio Aquela máscara lá Que todo mundo usa De plástico Assim Com o rosto inteiro Ou uma serra Sei lá Não sei gente Tem que usar os rolês De proteção Porque não sei Como os caras fazem Pra Ou tipo Esse pessoal Que mexe com jardinagem Já tá imune Já E eu que sou fresca Sei lá O que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar editar Esse vídeo Esse vlog Se vocês estão vendo hoje É porque deu certo Eu vou usar óculos De sol Pra proteger Eu consigo enxergar Normal Não se preocupe Eu não tô me forçando A nada Tá? Se eu não tivesse Apta pra fazer isso Eu realmente não faria Tá? Aí uma coisa Que eu ia mostrar Pra vocês também É que chegou Um pacote aqui Da Freya Dutern Que é a loja Da Aline Né? Que ela fez Uma joia Pra mim Personalizada E aí ela mandou E aí eu ia levar Eu levei Né? Pro estúdio Pra gente poder Mostrar pra vocês Mas aí não deu, né? Aí eu falei Não, eu vou esperar Ao menos meu olho melhorar Pra eu abrir Mostrar pros pecules No vídeo Porque eu quero enxergar Quero abrir a caixa E não enxergar o negócio Né? Então A caixinha tá ali Eu vou pegar pra vocês Verem E a gente fazer um Unbox Um unboxingzinho Porque é um produto Pequenininho Então peraí Voltei Não tenho a flaca aqui Porque a flaca Está no estúdio O dia está maravilhoso Muito Mortícia Adams Bem nublado Choveu, né? Maravilha Então temos aqui A caixinha Que a Aline me mandou A Aline é dona Da Freya Dutern E da loja Aia Pra quem não sabe Então ela faz Também runas Tipo anelzinho De runas Ela faz Bind rune Também Que é aquela É um monte de runa Interlaçada uma na outra Então se você tem Uma bind rune sua Você pode mandar ela fazer Que ela faz do zero Se você quer uma bind rune De proteção Essas coisas Ela também faz Tá? Ai, tô me sentindo muito Tico Com esse óculos Que idiota Mas é necessário É necessário Ai, olha que linda A caixinha dela Vendo Vale a pena mostrar Ai Cheirosíssima Cheirosíssima Ó Temos aqui Algumas plantinhas Temos aqui Um cristalzinho Olha que lindíssimo Esse trabalho Muito linda, né? Esse aqui é o logo Dela, ó Porque Freya É a deusa, né? Matrona dela Então ela Homenageia aí Freya na marca dela Ó Ai Deixa eu cortar aqui Pra mostrar pra vocês Então, ó Como eu disse Obrigada por ser sempre Maravilhosa comigo Ai Ai, Aline Você é maravilhosa Comigo também Sempre muito Compreensiva Ó Quebrei minha unha Também Tô só o pó, gente Mas tô aqui, ó Conversando com vocês Cara limpa Cara toda Cagada da alergia Mas é isso que vocês querem? Vocês querem realidade? Aí eu falei pra Flávia Vocês querem realidade? Aí o Diego assim Não Foto de hospital da Vios Da Vios Aí ela manda assim Né? Uma cartinha Porque essa cartinha aqui dela Com garantia Ó Ela manda garantia Bem bonitinha Né? Você tem uma garantia De 90 dias E ela manda dentro desse Envelopinho maravilhoso Olha Só quem tem loja Que sabe O trabalho que dá Fazer essas coisas Sozinha Porque ela também é sozinha Ai gente Olha que lindo É o Bindy Rune Que a Lia Da Bitar Criou pro Merlin Vocês lembram? Quando eu mostrei No No vídeo de Dela me entregando As runas Quem ainda não viu Esse vídeo É super incrível Esse vídeo Porque ela me manda Ela vem Ela traz as runas Que ela fez Né? De presente pra mim E que tem energia Do Merlin Então quem ainda não viu Eu vou deixar aqui Nos cards Pra vocês assistirem E ela criou Uma Bindy Rune Né? Pro seu animal E ela carvou Essa Bindy Rune Que maravilhoso Ai aqui tem várias runas Tá vendo? Inseridas Laguz Manás E ai ela vira um pingente Né? Nossa Vou colocar numa correntinha Depois eu mostro Com mais detalhes No meu Instagram Tá? Pra vocês Olha que lindo Aline Eu amei Você sabe E eu Meu Runas tem que ser assim Né? Rústico Eu adoro as coisas rústicas Então quem quiser Encomendar alguma coisa Com ela Entre em contato Vou deixar o Instagram Dela aqui embaixo Na descrição E façam os pedidos De vocês Mesmo que não seja Runa, viu? Acho que ela faz Do mesmo jeito Assim Se você quer um pentagrama Se você quer Sei lá O símbolo que você quiser Assim Você pede pra ela Ela faz Tá? Porque ela é Uma Urives Que qualquer desenho Que você der na mão dela E ela fala Não, é possível Ela faz Então Aline Muito obrigada De verdade Eu amei Tenho certeza Que você fez Com todo carinho E foi praticamente Um trabalho Feito Em três Né? Eu, você e a Bia E o Merlinho Então vocês duas Também Muito incríveis Amigas muito incríveis Ai Agora é isso Gente Eu já tô ficando cansada É bizarro, né? Quando o nosso corpo Fica debilitado Mas eu vou agora Descansar um pouco Que é bem cedo E vou começar A me organizar Pra poder É... Editar esse vídeo Por favor Mantenham aí Os views Deixa seu joinha Comente nos vídeos Nem que for um coraçãozinho Porque Caiu muito Nossa Não sei o que tá acontecendo O YouTube Tá sugando Total Não batemos a meta Esse mês Bizarro Então assim Assistam Façam maratona Mostrem pras amigas De vocês Pros amigos Compartilhem Façam stories Marquem Sabe? Porque Nossa Tá muito difícil mesmo É aquilo que eu falei Eu praticamente Tô fazendo vídeos agora Porque eu gosto Porque eu quero manter isso Porque eu tenho uma vontade Que isso Vire mesmo O meu trabalho Mas por enquanto Tá realmente complicado Então eu preciso muito Da ajuda de vocês E se você pode virar membro Vire membro Se você quiser marcar Uma leitura comigo De tarô Eu tô fazendo leituras rápidas De 50 e 20 reais Pra saber mais Entra no meu Instagram Que o link tá aí na descrição Que a gente conversa Tá? Você pode mandar DM E-mail Eu já tô fazendo De algumas pessoas E essa semana Eu vou conseguir fazer Porque eu vou estar melhorzinha Então podem mandar Mensagem Tá? Então é isso Pô Agora eu me vou Eu espero que vocês tenham gostado De alguma coisa E que Meu Deus É isso Então eu vejo vocês agora Num próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau